No baile do Elipa, novinha viu assim, gostosa, cheia de manha, doida pra sentar pra mim Hoje ela tá cheia de marra, ela veio pro Elipa, tão larga dessa pose E pode sentar, 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 sentar na pica Tão larga dessa pose, e pode sentar, 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 sentar na pica A lourinha toda meiga, morena, mas que delícia, pretinha, sensacional, a ruivinha, que maravilha Ela desce com a bunda, para e chupa, que mina, maluca, ela se lambuza, encaixa na bunda Ela finge que não entende, novinha, apagada, escura, senta pro DJ André Mendes, novinha e pina bunda No baile do Elipa, novinha viu assim, gostosa, cheia de manha, doida pra sentar pra mim Hoje ela tá cheia de marra, ela veio pro Elipa, tão larga dessa pose E pode sentar, 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 sentar na pica Tão larga dessa pose, e pode sentar, 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 sentar na pica A lourinha toda meiga, morena, mas que delícia, pretinha, sensacional, a ruivinha, que maravilha Ela desce com a bunda, para e chupa, que mina, maluca, ela se lambuza, encaixa na bunda Ela finge que não entende, novinha, apagada, escura, senta pro DJ André Mendes, novinha e pina bunda Ah, 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 ah Ah, ah, ah